Como transformar o seu e-commerce em um negócio no Metaverse? Estou aqui agora com o Vitor, aqui na Stage Beta do Canadá, e a gente vai saber aqui como que a gente faz o stage. Então, o Vitor, como se transforma em um negócio no Metaverse? Obrigado. É fácil. Nós temos muitos e-commerce, que estão em nosso serviço no seu back-end. E as soon as eles estão em nosso serviço no seu back-end, eles podem convertir todos os produtos em 3D, e eles vão comprar o land para nós no Metaverse. As soon as eles vão comprar o land para nós no Metaverse, eles escolher o land que temos, e eles podem comprar o e-commerce no Metaverse. E eles podem comprar o e-commerce no Metaverse. E eles escolheram o Metaverse. E como é o comércio? Bem, está crescendo. E agora eu acho que Metaverse é a star. Eu acho que há 5 ou 10 anos, e agora já conhecemos o Vitor, o Meta Tecnológico, o Smallware, então é só uma nova tecnologia. Mas eu acredito que há 5 ou 10 anos, e todo mundo usa o Metaverse no e-commerce. Então você não precisa ir para o mod, sabe? Você só usa seus olhos, ir lá, comprar qualquer coisa que você quiser, e depois, depois, a tecnologia. Muito obrigada, Vitor. Final mensagem? Bem, eu acho que não importa se o Metaverse, ou Web3, ou e-commerce, eu acho que o futuro é para a tecnologia. Muito obrigada, Vitor. A gente se vê por aí. O DigitalOx no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, App, Mundo do Marketing e Startup.